Legendas por TIAGO ANDERSON Vem, Vem, Vem! Vai, amor! Vem! 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 Cá bom pra lá! Eu não me desespero para fugir Mas olha, espera Agora deixa-me falar Eu sei que eu caí muito baixo Em vez de onde eu fiz passar o mal no canto Eu não me desespero Eu não me desespero Basta uma resposta Eu não me desespero Eu não me desespero They could never know But each man I want Oh yeah! So good! Here it goes! So good to take a better opening! Oh, let's go! Get both the guys All the noise O que é isso? 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 O que é isso?